Cuida rapaziada é um vídeo aí galera eu tô aqui no brejo atrás dos pato aqui mas o bicho não não por aqui não viu eu acho que eles se mudaram todo ano é um mato pato aqui a pato gris e uns barreira ali todo esse mato aí ó é um barreiro aqui que eles se reúnem todo o olho estão aí eu não vi arrasteço por aqui e aí talvez termos os outros barreira tem um monte de barreira aqui é isso aí galera uma aventura aí né se consegue bater alguma coisa é ruim galera a gente vai andar aqui dentro dessa lama é bem complicado mas faixa né faixa aí da aventura a caçada fácil não é isso aí galera vamos lá né tá nesse mato aí vamos ver o que vai dar a caçada aí galera vamos ver o que vai dar jacu algum bicho aí eu vou bater hoje vai dar certo dessa vez vai dar certo é isso aí galera e vamos para a aventura vamos para a aventura e cuida vamos para o vídeo cuida rapaziada cuida rapaziada Vamos lá.